Uma briga num bar no setor universitário aqui em Goiânia acabou na morte de um policial penal. Eu volto com a Denise Parreira que tem as informações pra gente. Com você, Denise. Isso mesmo, Michelle. Como você disse, essa ocorrência começou em um bar lá no setor leste universitário, uma confusão, uma briga. E o policial penal, o Eder Nunes de Paula, de 54 anos, que estava nesse bar, se envolveu nessa briga e acabou atirando na perna de uma pessoa. Depois de atirar, ele fugiu, saiu do bar, foi pra casa, pra um apartamento perto do local. E a gente tem imagens que mostram, imagens do circuito de segurança, do prédio em que ele mora, que mostram quando ele retornou pra casa, a gente vê que ele tá acompanhado por outra pessoa, um senhor, a gente não tem informação se essa outra pessoa estava no bar junto com ele. Aí ele sai do elevador, vai abrir a porta de casa. São imagens que foram registradas antes da polícia chegar. O que aconteceu? Assim que ele saiu desse bar, algumas pessoas ligaram pra polícia, anotaram a placa do carro dele. E aí o grupamento de intervenção rápida e ostensiva, o giro, foi até o apartamento onde ele estava. A gente vê as imagens aí dos policiais chegando no apartamento, eles já encontram a porta aberta. O Eder teria discutido com os PMs nesse momento que a gente tá vendo aí, os PMs a gente vê que alguns entram no apartamento. Eles teriam discutido com os policiais, questionado se eles tinham mandado pra estar ali. Agora a gente já vê também um outro grupo de policiais chegando, provavelmente um reforço que foi pedido pelos policiais. E aí o que a polícia falou? Quando ele recebeu voz de prisão, ele teria sacado a pistola e apontado para os policiais. A gente vê o momento aí dos disparos. Nessa imagem não fica claro, a gente vê que parece, a gente tem a impressão de que um tiro veio de dentro também, só que a polícia não confirmou que foi o Eder que atirou primeiro. Eles disseram que os policiais do giro atiraram um dos policiais porque esse policial penal teria sacado a pistola e apontado para os PMs. E aí teria sido nesse momento então que ele foi baleado pelos policiais do giro. Eles disseram também, a polícia disse que em nenhum momento o Eder se identificou como policial penal. Ele trabalhava no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele morreu, esse policial morreu antes da chegada do socorro médico. A outra pessoa que foi baleada por ele no bar, foi levada ao hospital, socorrida e não corre risco de morte. A gente está vendo aí nesse momento, que a gente está vendo a pessoa que estava com o Eder no apartamento, está saindo, esse outro senhor vai conversar com os policiais, vai apresentar ali os documentos também. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que no condomínio, após verbalização e abordagem, houve resistência. O suspeito sacou uma pistola, momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo e foi socorrido. A nota informa ainda que esse fato vai ser apurado, essa ocorrência. A diretoria-geral de administração penitenciária informou também que a ocorrência vai ser apurada pela Corregedoria Setorial da instituição. Michele. Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações.